Representante da telecomselha, Elísio Amaral, informa a base de MENI e a NACNARFAT em Timor Plaza domingo. Elísio já tem, mas que o processo de fornecimento de subsídio pulso a eletricidade e o desafio BALU não enfrenta, mas parte da telecomselha se consegue processar transferência rodíaca para o cliente CIRA, já foi sensibilizado a informação que se lhe na telecomselha. A NACNARFAT em Timor Telecom, tem o amor, e eu sou a minha telecomselha, a minha facilita e tem o governo, eu sou a DTEL, onde o cliente CIRA nem me utiliza SIM card telecomselha, CIRA BELA manda SMS, onde a Token é a LOROM e da clima. E a cliente CIRA total 500 mil resins, nem me utiliza SIM card telecomselha e consegue manda mensagem e o resultado sucesso outro, mas que eu falo, eu vou diretamente contato com a IA, centro de informação e DTEL, ou de reta informação clara. Mas que eu desafio, eu vou dar a BOT, a minha dirigida, diretamente contato com a IA e DTEL, que eu falo, quando a Token é SMS, Tama ou da Tama, então, se eu falo, diretamente contato com o centro de informação e DTEL. E agora, eu vou dar o problema. Além de Né, Xiemeni tenta confirmar a Telemor no Timor Telecom, mas bem, ela consegue retar a resposta, Tama responsável da telecomunicação Rua Nela e a Fatin, relaciona com o Loro no domingo. Núneemos, Xiemeni se dá o que retar a confirmação com a parte EDTEL, nem bem responsável máximo da parte de subsídio Pulsa Eletricidade, Tama ia feriado da Páscoa. Antes de oitavo governo constitucional, a iniciativa facilita a população onde oferece Token Pulsa Eletricidade subsídio para cada contador reta em dólar Sanolores em Lima durante o estado de emergência. Token Pulsa Eletricidade subsídio Né oferece o Lihusi operador telecomunicação Tolo, a Nessantelcomsel, Telemor, Notimor Telecom, ou maneira que manda mensagem para o número de contato NBFA e ONA. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Xiemeni. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Xiemeni. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Xiemeni. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, Xiemeni.